Olá pessoal, antes rapidinho de começar esse vídeo, eu queria falar pra você que tem uma oportunidade muito boa embaixo desse vídeo pra te ajudar a aprender a ganhar dinheiro pela internet. Olha só quanto que eu já tô conseguindo ganhar aqui, ó. Vou deixar exatamente o site onde eu entrei, que eu aprendi isso tudo aqui, ó. Isso aí, ó, nos dias aí no caso, né, conseguir esses valores aqui, ó, mais de 5 mil reais através de vendas na internet. Você também pode conseguir, tá? Se tiver vaga pra você, verifica o site que tá abaixo desse vídeo aí depois de assistir. Vai lá, bom vídeo pra você, valeu! Maturidade – O Acesso à Herança Plena Luciano Subirá Neste livro, o autor revela uma das várias virtudes que precisam ser acrescentadas à fé, a maturidade. O propósito desta mensagem é levar ao entendimento de maturidade como uma chave espiritual. Consequentemente, despertar a valorização de um processo simplesmente fundamental para quem quer viver tudo que o Pai Celeste tem reservado. Sem maturidade, você só conseguirá experimentar uma pequena parte. Se você deseja tudo dele, terá que crescer. A importância da maturidade A pergunta a ser feita é, será que a fé sozinha leva-nos a alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós? Surpreendentemente, a resposta é não. Abraão acreditou na promessa conforme Romanos destaca e teve de esperar com paciência para obtê-la. Logo, é preciso ser diligente até o fim e não apenas ter fé, mas também longanimidade. Em outras palavras, a fé precisa de acréscimos. Ela não nos levará a alcançar a plenitude de Deus sozinha. Uma das várias virtudes que precisam ser acrescentadas à fé é a maturidade. Atualmente, é fácil constatar que há grande deficiência nessa área. Há cristãos com anos de caminhada com Cristo, mas que possuem a mentalidade ciumenta do irmão do filho pródigo. Crentes de longa data, mas que ainda não largaram os pecados de estimação. Líderes religiosos há tempos, mas que cambaleiam infantilmente na convicção do próprio chamado. Filhos que nunca conseguiram acessar a plena herança prometida nas Escrituras, disponibilizada por meio da morte de Cristo. Uma das razões pelas quais não se investe devidamente no crescimento é porque também não existe uma compreensão adequada de sua importância. Sem maturidade, você só conseguirá experimentar uma pequena parte disso. Portanto, se você deseja vivenciar tudo dele, tem de crescer. Em Gálatas 4, 1, 7, Paulo comenta sobre um filho que, embora herdeiro, em nada difere de um escravo. Observe que, no ensino do apóstolo, o vocábulo filho está diretamente conectado à inevitável consequência, herdeiro. Porém, ele destaca que, antes de poder usufruir a herança, é necessário chegar ao tempo pré-determinado. A herança já era do filho, mas havia um tempo certo para usufruí-la. Em outras palavras, não bastava ser herdeiro. Era necessário passar um tempo sob o cuidado de tutores e curadores. Somente depois de cumprir esse tempo é que o acesso à herança seria liberado. Por que um pai pré-determinaria esse tempo? O que esperava alcançar ou submeter o filho a um período de espera e também ao treinamento de tutores e curadores? A resposta é clara. Ajudar o herdeiro a alcançar maturidade. A herança. Os filhos são herdeiros. Ao destacar essa posição como filhos de Deus, o apóstolo afirma Se somos filhos, somos também herdeiros. Portanto, o que dá o direito legal de ser incluído na herança é a filiação. É onde tudo começa. Contudo, diferentemente do que diz o ditado popular, todo mundo é filho de Deus, a Bíblia esclarece que nem todos o são de fato. Não viramos filhos dele de forma automática quando nascemos. É uma experiência que ocorre pela fé em Cristo Jesus. Nasce filho de Deus, pois ele não nasce do sangue, nem da vontade da carne, nem do desejo humano, mas de Deus. A Bíblia mostra que para ser filho de Deus é necessário que haja um novo nascimento, uma experiência espiritual, já que o nascimento natural define apenas a filiação natural. Trata-se do nascimento espiritual que permite ao homem entrar no reino de Deus. Jesus é o nosso irmão mais velho. Isso mostra que somos tão herdeiros de Deus quanto o próprio Cristo é. Diferente de uma partilha natural de herança, na qual tudo é dividido entre os filhos, A herança espiritual é plenamente compartilhada por todos, sem necessidade de divisão. Em outras palavras, tudo o que é de um filho, incluindo o primogênito, é de todos os demais. Há dois aspectos na herança, presente e futuro. Contudo, muitos cristãos acreditam apenas no caráter futuro. Então, quando somos filhos? Agora, não há dúvidas sobre a nossa filiação como uma realidade atual. No entanto, depois, o que nos aguarda? A palavra de Deus diz claramente que ainda não foi revelado o que seremos. Parece que haverá uma espécie de atualização de nosso status, uma mudança na condição de filho para algo mais. Seja o que for que o futuro nos reserve, tem a ver com a plena revelação de quem Deus é. Portanto, se somos filhos agora e não sabemos o que seremos depois, Por que insistir que a herança, o direito dos filhos, é somente para depois? A verdade é que já temos muito mais do que podemos mensurar. Contudo, por causa de uma mentalidade errada que ignora a herança, não desfrutamos do que é nosso. Ademais, o pior é que ainda nos frustramos com Deus, como se a culpa fosse dele. A palavra de Deus é clara acerca do propósito divino quanto ao nosso crescimento espiritual. Ele deve ser não apenas uma meta, mas também um alvo desejável. Desejai ardentemente, como crianças e sem nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Crescimento abrange não apenas aumento, mas também desenvolvimento, progresso e avanço rumo à maturidade. É lógico que o crescimento requer não só um processo, mas também alimento. Sendo assim, é nossa responsabilidade correr atrás daquilo que possibilita crescer, daquilo que viabiliza o crescimento. A ideia do avanço, progresso e desenvolvimento aparece repetidamente na palavra de Deus não só como algo louvável, mas também necessário. Deus deseja que seus filhos cresçam espiritualmente. Não se espera que alguém permaneça estagnado em sua vida espiritual, assim como não se espera que uma criança pare de crescer nos primeiros anos de vida. A razão de Cristo ter dado os cinco dons ministeriais à igreja é o aperfeiçoamento dos santos. O propósito é que cresçamos em tudo, deixando o estágio da meninice até alcançar a fase adulta. Deus usará ministérios para nos ajudar a crescer, embora essa não seja a única forma pela qual podemos avançar no processo de crescimento. O crescimento espiritual se dá em várias áreas da vida cristã. Não somos chamados a crescer em apenas um aspecto, mas em todos eles. Além disso, a verdadeira santificação não pode deixar de tocar cada área de nossas vidas. Amor. Uma das principais áreas em que precisamos crescer é no amor. O entendimento de que todo cristão possui uma forma de viver nesse mundo. Ele precisa, obrigatória e não opcionalmente, ser um imitador de seu Pai Celestial. Uma das revelações de Deus que encontramos em sua palavra é exatamente esta. Deus é amor. 1. J.O. 4. 8. Se essa é a essência de sua natureza e precisamos imitá-lo, é evidente que devemos crescer no amor. Porém, de forma prática, como podemos crescer nesse amor? Certamente não é algo que podemos fazer apenas de nós mesmos. Precisamos do Senhor para isso. Afinal de contas, Ele é a fonte do amor e o único que pode capacitar-nos a andar em amor. Por outro lado, não depende só de Deus. Se assim fosse, todos já estaríamos completamente maduros e crescidos no amor. É nossa responsabilidade buscar em Deus os recursos que Ele nos disponibiliza a fim de crescermos em amor. Sem sua ajuda, não chegaremos a lugar algum. Porém, sem nossa busca pelo amor, também não. Conhecimento Muitos ignoram que o conhecimento de Deus é progressivo. Se há uma dimensão de conhecimento pleno, completo, e é possível avançar em direção a ela, não podemos nos acomodar com nada menos. Entretanto, não se cresce em conhecimento de forma automática. Temos de fazer algo a respeito. Existem duas coisas essenciais que ajudarão no processo de crescer em conhecimento. O conhecimento da palavra de Deus e a oração. Precisamos encher-nos da palavra, mas devemos igualmente permanecer no lugar de oração e comunhão. Oração deve ser diálogo e não mero monólogo. Alguns de nós falam tudo o que querem e então encerram a conversa, sem dar chance de Deus falar ao seu coração. Portanto, devemos permanecer mais tempo diante dEle, até que sua voz alcance nosso íntimo. Não me refiro a uma voz audível, embora isso também possa acontecer ocasionalmente. Falo de ter as Escrituras vivificadas no coração. Isso é poderoso. É revolucionário. Fé. A fé é uma dádiva de Deus. E como recebemos a fé? Quando a mensagem do Evangelho é proclamada, a própria palavra possui o poder de acender a faísca da ignição da fé. Entretanto, muitos cristãos parecem ignorar o que receberam do Pai Celestial. Quanta fé nos foi dada? Será que já temos toda a fé que podemos ter? As Escrituras também nos ensinam sobre isso? Recebemos apenas uma medida, e não a totalidade da fé. Dar-nos a medida inicial de fé é um ato divino, mas fazer com que ela cresça é nossa responsabilidade. Como fazer a fé crescer? Há pelo menos três coisas distintas que podemos fazer para cooperar com o crescimento de nossa fé. Alimentá-la pela palavra, edificá-la por meio da oração em línguas e multiplicá-la por meio da semeadura. Fases de crescimento O que envolve o crescimento espiritual? Quais são os seus processos? Recém-nascidos Esse estágio fala dos que acabaram de experimentar o novo nascimento. JO 3.6 Eles foram regenerados. 1 PE 1.23 Ou seja, gerados de novo pela palavra da verdade. TG 1.18 Ainda que exteriormente possam ser adultos no momento da conversão, são interiormente bebês recém-nascidos. Não possuem entendimento algum das coisas espirituais nem capacidade de cuidar de si mesmos. Precisam de acompanhamento e paciência, muita paciência. Quais sinais podem ser destacados no comportamento de uma criancinha recém-nascida no espírito? Dependência, inocência, ignorância e irritabilidade. Menino Refere-se a uma criança que já não mais se encontra no estágio de recém-nascido, mas ainda reflete muito mais a inconstância de um garoto do que a firmeza de um jovem, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Entretanto, tal tipo de criança, diferente do recém-nascido, já possui certo nível de autonomia. Comportamentos que indicam a fase da meninice, inconstância, curiosidade tanto para coisas boas quanto para ruins, tagarelice, contendas, ciúmes e egoísmo. Jovens Ainda não são adultos, tampouco pais, mas também não são mais crianças. São chamados de fortes, entram na classificação de quem já sabe lutar e vencer. Se expressam como crentes já bem desenvolvidos, que conhecem uma caminhada virtuosa, além de apresentar muita autonomia. Não estão em tempo de abraçar responsabilidades como a de reprodução, mas pode-se dizer que estão em treinamento não só teórico, mas também prático. Adultos espirituais São aqueles que já cresceram e se desenvolveram a ponto de terem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. HB 5.14 Os maduros entendem que a vida é muito maior que eles próprios e que, apesar de ainda falhos, podem reproduzir a natureza perfeita do Mestre. Estatura de Cristo Nosso propósito é chegar à mesma estatura espiritual que Cristo alcançou. Não é mera a interpretação de versículos ou busca por precisão de tradução das palavras gregas. Trata-se de doutrina bíblica claramente fundamentada nas Escrituras, imagem de seu Filho. Cristo não é apenas o referencial de conduta, mas o alvo. Devemos tornar-nos parecidos com Ele. Esse é o objetivo. Crescer até a sua estatura perfeita. O fato de tornarmos-nos parecidos com o Cristo não é opcional. Não há duas categorias de cristãos. Os que desejam ser semelhantes ao seu Senhor e os que não. Todos fomos chamados a imitá-lo. O propósito de nossa existência é ser como Ele é. Porém, isso não se dá de forma instantânea. Envolve um processo. Então, além de desejar crescer até a estatura do varão perfeito, é de suma importância compreender como fazê-lo. Essa transformação depende do poder do Espírito Santo. É fundamental estar sujeito à obra do Espírito no íntimo. É Ele quem tem a missão e o poder de transformar o homem de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. Todavia, sua obra não é automática, tampouco unilateral. Requer cooperação e entrega de nossa parte. Se quisermos manifestar o fruto do Espírito, precisamos sujeitar nossa carne à cruz. A você cabe a responsabilidade de crucificar a carne para liberar o agir de Deus. A você cabe estar sujeito, dia após dia, a esse agir. O poder transformador do Espírito o conduzirá fase por fase, até que esteja apto a desfrutar da herança reservada aos maduros. Todo crescimento, avanço e progresso proporcionarão o que quero denominar de desconfortos necessários, mesmo na vida espiritual. Muitas vezes, dores e tristeza precedem e pavimentam a chegada de alegria e realização. Em João 16, 20 e 22, o Mestre fala de sua partida, da dor e da tristeza que os discípulos teriam de enfrentar. Tal declaração não se limita somente àqueles discípulos, mas também aos nossos dias. Ela se encaixa em muitos aspectos e distintos momentos de nossa própria vida e sempre se relacionará ao nosso aperfeiçoamento. As provas de fogo que enfrentamos não carregam o propósito de desolar-nos, e sim de destruir aquilo que nos prende e, à semelhança da prensa da azeitona, extrair o melhor de nós. Deus não abandonou seus servos no fogo. O quarto homem na fornalha é a prova. Tribulações não significam abandono da parte de nosso Senhor. Elas integram um processo sob a supervisão e o cuidado do próprio Deus, que resultará em bem. Lembre-se, líderes são forjados no fogo das provas e em circunstâncias difíceis. São elas que fortalecem nosso caráter, que nos empurram em direção ao amadurecimento. Maturidade também se produz a partir do trato correto dos pais para com os filhos. Eles não devem ficar isentos de desconfortos, para que não sejam poupados do crescimento proveniente deles. Assim como o Senhor não nos poupa, não podemos poupar nossos filhos. Questionamentos acerca do amor e cuidado divinos inevitavelmente nos atingirão ao longo desses processos. É certo. Necessitamos de uma fé firme e bem fundamentada na palavra de Deus e no entendimento correto acerca da revelação divina. Isso é essencial ao crescimento e também para que permaneçamos firmes em nossa confiança. Vemos que a fé é essencial na relação com o Senhor. Afim de melhor exercê-la, sua natureza necessita ser compreendida. Um dos aspectos importantes é que a fé se apoia no caráter de Deus. Ou seja, a revelação clara de quem é o Pai Celestial é imprescindível. Ele é fiel e infalível. Ele não erra em seu governo e em suas decisões. Sabe exatamente como cuidar de tudo e merece confiança plena. Ele é digno de uma fé firme porque ele não falha. De um lado, o processo de amadurecimento também requer plena confiança. De outro, o crescimento na fé reflete esse amadurecimento. Cada filho precisa aprender a andar em um nível de crença inabalável no pai e em seu compromisso de cuidado. Não importa aquilo que acontece à sua volta, as circunstâncias pelas quais passa, e sim a promessa de Deus. Confiar em nosso Pai Celeste é uma escolha. Não entender a situação pela qual passamos ou mesmo o porquê das aflições não significa deixar de confiar no Senhor. É possível crer sem compreender. Não há melhor forma de enfrentar e superar as dores do crescimento do que estar no lugar de absoluta confiança e fé naquele que nunca nos sabotará. Lembre todo o histórico dele. Recorde sua fidelidade revelada em cada situação, pois é isso que nos ajuda a definir em nossa mente quem ele é. Entendendo ou não o momento pelo qual passamos atualmente, desfrutemos do processo de amadurecimento que nos levará, lá na frente, a ser agradecidos pelo que não compreendemos. Confiar sempre. Desistir jamais. Na juventude aprendemos. Na maturidade, compreendemos. A condição pela qual tomamos posse de nossa herança espiritual em Cristo não é a força, mas a mansidão, pois tudo é nosso se somos de Cristo. Mera mudança não é crescimento. Crescimento é a síntese de mudança e continuidade, e onde não há continuidade, não há crescimento. Maturidade tem mais a ver com o tipo de experiência que você teve na vida do que com quantas velas você apagou. Maturidade não é tão somente diferenciar o bom do ruim, é ver o bom em tudo que parece ruim. Neste livro, você aprendeu que alcançar a estatura de Cristo é o objetivo de todo crente, e quando conhecemos a Cristo, recebemos a fé para a salvação. Mas há um caminho a ser trilhado. É preciso aperfeiçoamento. É preciso maturidade espiritual para que possamos alcançar a estatura de Cristo. A boa notícia é que não estamos sozinhos neste processo. O Espírito Santo de Deus está conosco, nos ajudando. Porém, é certo que existe uma parte de nossa responsabilidade neste processo. Precisamos ser firmes e corajosos para nos mantermos na posição de um bom soldado de Cristo. A saber, seguindo os passos do Mestre.